Música Então pessoal, hoje temos aqui Motomorini X-CAPE 649 Bicilíndrica, 60 calorinhos A frente temos duplo disco de travão, travagem Brembo ABS Bosque Temos faróis full LED Fiscas em LED Atrás é tudo em LED Pneu Spirelli STS Jante 17 atrás, 19 à frente Mas capa muito carreirinho Tem um som muito correio Apesar de estar limitada por causa de 1,5mm Mas é que se deve fazer E temos comandos Temos comandos normais São retroiluminados Quadrado Temos um quadrado digital Com uma apresentação fantástica E temos X-CAPE Contra-rotações Contra-kilómetros Combustível Macha engrenada Trip 1 e Trip 2 Modos de condução E controlá-los Aqui temos o avante Temos o Ride E o Off Closing Que aquilo muda para um pneu E onde podemos desligar o ABS também Aqui nas definições Temos o Bike Info Em que nos diz temperatura Voltagem da bateria Os sons dos pneus Aqui podemos conectar para ouvir música Caso não tem nada Aqui é para ver as chamadas E pronto Pouco mais que isso Aqui temos duas entradas USB Pouco de 18 litros Para meter top case e balas laterais A Moto Marina tem Infelizmente não temos de descanso central Que é uma pena Vou-vos mostrar aqui os fatores Neste momento ela está com as luzes diurnas Porque ela só liga as médias Quando ela está usada Então Vou-vos para lá trabalhar Para ter o link de pão Deu-se ali Estou muito bem Deu-se ali Porque já vem os méritos Para os meus dois E é isto Feito-os ai com os videozinhos Para vocês verem O meu vídeo de sondagem Vamos ver Tchau. 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 Tchau.